Rapaziada, é o seguinte, meus amigos, estamos aqui na DLC de Eldoring, onde eu vou mostrar pra vocês, meus amiguinhos, um negocinho secreto, pois é, uma espadinha secreta que você pode deixar de pegar aí na sua mão, beleza? Nós estamos falando exatamente dessa localização aqui, armazém primeiro andar, vocês tem que chegar até aqui em cima, no armazém primeiro andar, e uma vez vocês aqui no armazém do primeiro andar, vocês vão simplesmente descer aqui, e lá embaixo está o inimigo, vai estar o inimigo que vai dropar esse negócio pra nós, nós temos que matar, é farm, beleza? É de farmzinho, então tem que ter aí a sua paciência e a sua cautela, tá? Vamos aqui que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, o que é capaz de fazer também essa katana, rapaziada, olha que coisa interessante, ela simplesmente quebra a postura do inimigo, o bagulho fica insano, olha isso aí, deu nem chance do inimigo vir pra cima. Ele dropou, vamos ver o que ele dropou aqui pra nós, pedra de forja 6 e pedra de forja 7, beleza, ele não dropou o que nós queríamos, só que tá achando o que, meu querido inimigo? Eu vou ativar um negócio aqui que vai fazer esse inimigo dropar o que nós queremos, peraí, pronto, agora sim, agora ele vai dropar o que a gente quer, tá? Então, novamente, a localização, armazém, primeiro andar, vocês vindo aqui, ó, vocês vão descer, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Então, vamos lá, vamos trocar ideia com esse inimigo aí de novo e ver se dessa vez, na força do ódio, ele vai dropar pra nós o que nós queremos, né? O que nós tanto queremos, que é exatamente essa espada dele aí, que é muito top. Eu acho que de quebra ele ainda vai dropar esse traje, tá? Eu acho que esse traje aí, ele ainda vai dropar pra nós, tá? Agora, na força do ódio, ele vai dropar. Tudo que tem que dropar, ele vai dropar pra nós, tá? Então, pedra, beleza de força, eu já tô no máximo, só que olha aí, ó, nós pegamos a espada grande do fogo, elmo do cavaleiro do fogo e a armadura do cavaleiro do fogo, rapaziada. Nós pegamos aí o trajezinho completo, certo? Então, calma aí que eu vou equipar tudo isso aqui e eu já volto com vocês. Feito, rapaziada, tá aí, ó, trajezinho completinho e equipado, tá? Nós estamos falando da espada grande do fogo, obviamente, já coloquei no seu nível máximo, no seu level 25. Ela é melhorada com pedras de forja normais, tá? Então, você consegue colocar cinza de guerra nela se você quiser. E aqui nós temos aí o traje, beleza? Pequeno aumento de PV máximo e vigor e carga máxima de equipamento. Então, ou seja, ele ajuda a gente também esse traje, não é um traje cosmético, tá? Ele dá aí um pequeno benefício pra gente, beleza? Então, esse aqui é o traje completo, com certeza você já sabe que essa espada aqui é pra buildzinha de fogo, né? Então, eu só coloquei um talismã do escorpião de fogo aqui, tem uma insígna da cruzada que aumenta o poder de ataque após derrotar o inimigo, insígna da espada do lado apodrecido e o fragmento da Alexander, bem básico mesmo, tá ligado? Uma buildzinha bem simplona. Agora, vamos lá. Ela, por si só, ela vem com esse poderzinho aqui, ó. E aí você aperta o botão de ataque pesado, né? Você faz a weapon art, que é isso aqui. Botão de ataque pesado, você joga o inimigo pra cima. Entre outras, ataques leves, né? Ela tem. E aqui, o ataque pesado em si, dá uma enfincada pra cá e depois dá uma batida ali, ó. Pum, enfincou. E bateu de cima pra baixo, beleza? Vamos dar uma testada aqui pra vocês verem qual que é o potencial dessa armítia, que ela é muito legal. Eu tô usando aqui o sebo inflamável, tá? Que eu posso colocar aqui na espada aqui, ó. E ela fica já com fogo também. Então, é tudo isso, né? Buildzinha de fogo é uma delicinha de se jogar aqui dentro de Eldering. Então, o ataque vai ficar um pouquinho mais forte aí, se você tiver aí esse sebo. inflamável. Se não, não tem problema, tá? Tem necessidade, não. Beleza? Vamos lá. Vamos ver ali qual é que é a pegada disso aqui. Ó. Foi pra cima. Sabe qual que é legal, rapaziada? Que isso aqui quebra meio que a postura também, tá? Do inimigo. Então, você vai batendo, ó. Vai quebrando a postura. Daqui a pouco ele cai pro crítico aí, ó. Caiu pro crítico. É muito interessante. Demorou então, rapaziada? Então, essa daí é a espada secretinha que é através de farm, tá? Você não encontra aí pelo mapa dropado no chão. E o trajezinho também você precisa farmar. Beleza pura? Tamo junto, rapaziada. Aquele abraço é nóis. A gente se vê no futuro aí. Só vamos. Tchau.